O assunto agora é agricultura. A produção brasileira de grãos deste ano deve ultrapassar 268 milhões de toneladas, um aumento de 4,4% em relação à safra anterior. O Brasil deve produzir 268,3 milhões de toneladas de grãos este ano. A expectativa é que haja um crescimento de 4,4% na produção em relação ao período de 2019 e 2020. A estimativa é parte do quinto levantamento para o período 2020 e 2021, realizado pela Conab. Nós estamos crescendo a produção de grãos no Brasil, mas principalmente crescendo a produtividade. Uma safra maior é que a gente pode contar também com mais exportações, então mais dólares entrando no Brasil. O aumento na safra será puxado principalmente pela soja, que é o carro-chefe da agricultura brasileira. A expectativa é colher mais de 133 milhões de toneladas. Esse produtor de soja de Goiás disse que o clima ajudou a soja de ciclo médio. E foi chover bem do Natal para frente. Então essa soja de ciclo médio sofreu menos um pouco, ela tem a tendência de poder produzir um pouco melhor. O feijão também demonstra crescimento na área de produção e a estimativa é de 1 milhão de toneladas na primeira safra. Já a produção esperada de milho é de mais de 23 milhões de toneladas. Um volume de produção muito saudável, um crescimento de 2,9% no milho, que é muito focado na segunda safra. Essa é a decisão do produtor, planta soja na primeira safra, planta milho na segunda. E nós fazemos uma apropriação do uso de solo muito racional. E nós fazemos uma apropriação do uso racional. E nós fazemos uma apropriação do uso racional.